O motorista de 27 anos perdeu o controle direcional de um caminhão e atingiu um poste de iluminação ontem à tarde. Foi na noite, né? Estava escuro já. Não sei onde que eu arrumei a tarde nessa história, mas foi um tamanho de uma cacetada, hein, Marcelo? João Pinheiro, zona oeste da cidade. Vejam só vocês na imagem que tamanho de cacete, hein? E o poste é resistente pra DEDEL, hein? Os bombeiros foram acionados e no endereço foi constatado que, com o impacto da batida, o poste acabou se rompendo na base, né? E ele ficou suspenso por vergalhões e pela fiação também. Gostei dos vergalhões. O que seriam vergalhões aí, hein? São as amarras do poste que estavam prendendo ele. Bela, 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 belo linguajar isso aí da nossa equipe, né? Mas olha o tamanho da pancada. De acordo com os militares, o local foi isolado e o trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos. A DME Distribuição foi acionada também e testemunhas relataram que o motorista fugiu após o acidente. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, realizou rastreamento e localizou o motorista na Avenida Chadisk Fraia. Olha só, gente! Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava hálito etílico, estava transtornado e chorando muito. Ele não se queixou de nenhuma dor, também não apresentava lesões aparentes. O motorista foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas ele se recusou. Falou, não vou aceitar o convite, muito obrigado, vou deixar por enquanto, né? E aí ele foi encaminhado à UPA e na sequência ele foi lá pra delegacia da Polícia Civil. Ganhou o voucher carona. A equipe da DME escorou o poste pra que ele permanecesse estabilizado até a retirada do veículo. Tá louco aí, o negócio tá feio, hein, gente? É, 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 né? É passaporte da alegria, é voucher carona, né? Voucher Corona tá na moda, mas o voucher carona é uma moçada que adora usar de vez em quando também.